Vamos a uma questão de geometria analítica aqui da prova do Enem. Durante uma aula de matemática, o professor sugere aos alunos que seja fixado um sistema de coordenadas cartesianas xifro e representa na lousa a descrição de cinco conjuntos alébricos, 1, 2, 3, 4 e 5, como se segue. Beleza, me dá aqui algumas informações. A seguir, o professor representa corretamente os cinco conjuntos sobre uma mesma malha quadriculada composta de quatro quadrados com lados medindo uma unidade de comprimento, cada obtendo uma figura. Qual dessas figuras foi desenhada pelo professor? Pois bem, como que eu resolvo isso aqui? Bem, a gente, na geometria analítica, a fórmula aqui da circunferência é x² mais y² igual ao raio ao quadrado. Raio ao quadrado. Que número ao quadrado que dá 9? É 3. Então, o raio da circunferência é 3. Então, aqui já nos elimina a e b, tá? Já na 2, qual função vai dar menos x² menos 1? Já que o valor de a é negativo, então, com a cavidade virada para baixo, de a nos elimina a letra c, sobrou letra d e letra e. Só que corta y no valor menos 1, não corta no valor de c? Qual dessas aqui que corta y no menos 1? Essa daqui, ó. Então, já de cara, só sobra para a gente a alternativa letra e. E caso queira aprender toda a matemática do Enem comigo, manda uma mensagem, link na descrição deste vídeo. E aí E aí